Aqui também no ramo da informática, nós temos o curso de manutenção de impressoras matriciais, impressoras de agulha. Aqui você vai aprender como é que funciona, como testar, tanto a parte mecânica quanto a parte eletrônica dessas impressoras, que foram as primeiras impressoras a serem utilizadas no mercado da informática. Nesse curso aqui, você vai aprender a fazer manutenção das impressoras jato de tinta da HP, que é um tipo de impressora de jato de tinta que nós temos no mercado. E aqui você vai aprender a fazer manutenção das impressoras de tinta da Epson, que é um outro sistema de funcionamento. A HP utiliza um sistema de impressora de jato de tinta e a Epson utiliza outro sistema. No momento, nós temos esses dois cursos na área de manutenção de impressoras. O curso de impressoras matriciais e o curso de impressoras jato de tinta. Mas logo logo nós teremos também, está quase pronto, logo logo já vai ser lançado. Nós teremos o curso de manutenção de impressora laser, o curso de colocação de bulking, que é nas impressoras de tinta, curso de impressoras multifuncionais, aquelas impressoras que tem scanner, e curso de impressoras fiscais, que são aquelas impressoras pequenas de agulhas. Esse curso aqui é um curso periódico, que é por cara treinar concertos em rádio. Ou seja, esse curso a gente tem de vez em quando à disposição. Qual é a diferença desse curso para os outros? É que nesse aqui, além do curso, a gente manda o rádio inteiro para o cara treinar. Só que ele tem periódico, ou seja, a gente dispõe de uma certa quantidade de rádios, e quando termina, a gente relança o curso, mas com rádio diferente, de outra marca, de outro modelo. Então é por isso que esse curso a gente tem de vez em quando. Esse curso aqui vai ensinar você a trabalhar, identificar e testar componentes do tipo SMD, que são aqueles componentes pequenininhos colocados e soldados pelo mesmo lado das trilhas. Que é a tendência dos aparelhos modernos. Além do curso do SMD, que é esse daqui, que a gente já tem, futuramente nós teremos também o curso de BGA. O BGA é um outro tipo de componente, componente também usado na miniaturização dos aparelhos. Nesse curso você vai aprender as técnicas de instalação do HD externo nos Playstation 2 Slim, aqueles Playstations fininhos. Esse curso é só para colocar o HD neles, é para você poder jogar a partir do HD. Futuramente nós teremos também cursos de manutenção e destravamento de Playstation 2 e do Xbox 360. Nesse curso aqui você vai aprender o manuseio do osciloscópio. O osciloscópio é aquele aparelho que verifica, mede a tensão e a frequência das formas de onda que você encontra nos aparelhos eletrônicos. É uma excelente ferramenta no auxílio do conserto dos aparelhos eletrônicos. Só que é lógico, uma ferramenta cara não é todo mundo que tem condições de ter. Mas se você já possui um osciloscópio, ou você está afim de comprar um osciloscópio, esse curso aqui para você é essencial. Nesse curso aqui você vai aprender a gravar memórias EEPROM. Essas memórias EEPROM são CIs, ou seja, pequenos chips que tem nos aparelhos eletrônicos mais modernos, que guardam as informações dos ajustes dele. Como por exemplo nos televisores, os controles de brilho, contraste, cor, sintonia de canais. Então, há uma maneira de você gravar esse chip fora do televisor, usando um gravador de EEPROM. E nesse curso ensina como é que faz isso, como é que você faz essa gravação. Inclusive esse curso acompanha opcionalmente um circuitinho, um kitzinho para você montar um gravador de EEPROM. Esse curso aqui, que na verdade é uma série de cursos em vários volumes, ensina para você as técnicas de leitura de esquema de um determinado aparelho eletrônico. No caso desse, um televisor LCD de um determinado modelo. Mas nós temos para outros aparelhos eletrônicos. Isso aqui é para aperfeiçoar aqueles técnicos que ainda não estão muito acostumados com a leitura do esquema do aparelho. Que vocês sabem que a leitura do esquema correto de um aparelho facilita e muito o conserto. E esse aqui é o curso mais recente que nós temos, é o curso de ferramentas usadas no conserto de televisores. Esse curso é para aqueles técnicos que já tem um bom conhecimento de um TV, já sabem consertar bem o televisor. Mas ensina a usar alguns aparelhos que facilitam bastante o conserto. Tais como testador de flyback, testador de tubo, usar resistor, caixinha de som amplificada de PC. E assim por diante. Outras ferramentas que vão ajudar bastante no conserto desses aparelhos. E nós temos também esquemas elétricos em DVDs e CDs lá no site. Aí você vai ter que entrar lá para ver quais são os CDs e DVDs que nós temos de esquemas elétricos. Então, como vocês puderam observar, a Burgos Eletrônica Limitada possui uma grande variedade de cursos de eletrônica em vídeo. Cujos preços variam de R$ 25 a R$ 150, dependendo do conteúdo do curso, do tamanho, duração do curso, do assunto abordado. Para você saber exatamente o preço de cada um, você visita o nosso site, que é o www.burgoseletrônica.net. E nós também temos diversos parceiros, como por exemplo, a livraria Esquemateca Esquema Fácil, cujo site está aparecendo aí, www.esquemafácil.com.br. Nós também temos a loja FEComponentes, www.fecomponentes.com.br. É uma loja de componentes eletrônicos localizado lá em Iadema. Nós temos também uma loja que revende os nossos cursos, que é www.eletroru.com.br na internet. E se você quiser ser um dos nossos representantes de venda, você pode entrar em contato. Também podemos fazer negócio. Então, para encerrar, eu posso garantir para vocês que vocês vão aproveitar bastante. E se vocês tinham dúvidas se vale a pena ou não estudar eletrônica, vendo nossos cursos, vocês vão ver que vale a pena. Nossos cursos ensinam de maneira simples, sem aquelas complicações de livros, muita teoria. Porque, afinal de contas, técnico de eletrônica não precisa de calculadora para consertar o aparelho.